E o 7º Batalhão de Polícia Militar do Interior em Sorocaba fez um evento em homenagem aos policiais que têm se destacado no exercício da função. Uma solenidade para homenagear os policiais militares que foram destaques nas operações. Durante o ano são realizadas diversas solenidades para homenagear e reconhecer os policiais. Assim como em qualquer empresa a gente tem policial do mês, o evento, algo que se destaca, na Polícia Militar não é diferente. Então toda a instituição reconhece os seus policiais. Um dos laureados foi o Tenente Zarfolim, que recebeu a sua segunda medalha de reconhecimento por serviços prestados. A Polícia Militar possui essa tradição de reconhecer os policiais militares pelos serviços prestados. Então é comum quando existe alguma ocorrência ou algum serviço que tenha algum destaque, a Polícia Militar fazer esse reconhecimento. O que é muito importante para motivar o policiamento para tentar desenvolver o melhor serviço para a nossa população. E para você, qual que é a importância disso? É muito importante porque nós estamos todos os dias nas ruas, trabalhando em prol da população da nossa cidade, no nosso município. Então esse reconhecimento valoriza muito o nosso serviço.